Pô, meu... O tio chorou muito do curtinha que vocês fizeram aqui no sofá do tio. Não, me deixe em paz. Claro que eu tenho algumas críticas, mas... Não quero ofender ninguém. Obrigada por pensar nos nossos sentimentos. Faltou sexo. Sexo? Eu teria me emocionado muito mais se você tivesse estabelecido essa conexão emocional com os personagens. O fim teria sido muito mais impactante. Ninguém que escreveu essa merda. Pô, desce pra mim. Assim! Fala aí, Yobambinos! O tio tá aqui hoje pra ensinar vocês a fazer um canal de YouTube de sucesso. A pedido do nosso Yobambino, Júlio Yukio. Mas antes, eu preciso deixar uma coisa bem clara pra vocês. Esse canal aqui, o Yobambu, eu faço parte dele porque eu não tenho escolha. Eu não sei mexer nesses final cut de edição. Então eu deixei esses caras aqui editarem o meu programa. E eles falaram que só se ficasse nessa porra de Yobambu. Parabéns é o caralho. 10 mil inscritos não é nada. Se fosse canal só do tio, teria comemorado uns 100 milhões, porra. Tio, o maior youtuber do Brasil tem 17 mil. Eu sei. O Waltersson Nunes. Você acha que eu sou desinformado, porra? Eu sei que seria maior que ele. Mas vocês só me fodem, cara. Se inscreva aí no Yobambu pra ver o tio. Porque é o único jeito. Eu sei. Eu também não tenho escolha. Cadê o uiscão, hein, meu? Porra, ó. Caralho, hein, mano? Como assim? Plenitude emocional, tio. Que porra é essa? Porra, mano. O que eu mais vejo é um monte de moleque carente, mal amado, que no fundo odeia a si mesmo. E que é um monte de inscrito pra sentir que a vida dele tem algum propósito. Porra, mano. Como diria Justin Bieber, vai se amar, porra. Love yourself, caralho. Se você quer ter um canal de YouTube pra satisfazer sua carência emocional... Para. Olha pra dentro, porra. O que falta não tá fora. Não tá na internet. Não tá na mina ou no mino que você gosta. Não tá no novo iPhone. Não. Tá aqui. Tudo que você precisa pra ser feliz tá em você mesmo, caralho. E quando você atinge esse ponto de plenitude emocional, Quando você se ama, você transmite isso pras pessoas. Você se torna magnético. Que nem o tio aqui. Então, meu. O primeiro passo é... Vai se amar, cara. Hashtag se ame. Pô, meu. Pra você ter sucesso, tem que fazer alguma coisa nova, diferente. Mas pra isso, você tem que ser humilde e conhecer o que veio antes. O tio sabe quem é o Waltersson? Não sabe? E o tio é das antigas, cara. Como é que ele sabe? O tio vai atrás das referências. Vai atrás da história. Ele não se acha melhor que o Waltersson. Só porque ele dança pelado na cama. Não. Tio, não julga. Não julga o Waltersson. E não julga quem assiste o Waltersson. Não adianta tentar reinventar a roda. Sem nunca ter andado de carro, porra. Ou de bike, se você curte esse lance aí sustentável, vegan, gourmet. Para de se achar melhor que os outros. Sem nem conhecer eles. Pesquisa, estuda. Aí você pode chacoalhar a porra das estruturas. Hashtag humildade. E aí, você aguentou esperar ou teve que avançar o vídeo? Porra, meu. Essa geração é porra. Tenha paciência, caralho. Não pense em pular e tá. No início, é uma merda. Mas você tem que continuar. Mesmo se tiver fazendo dois inscritos por semana, porra. Como eu falei no primeiro passo. Se ame, porra. Confie no seu taco que vai rolar. Olha pro tio. Olha pra Jujuti. Você acha que ela chegou aonde tá da noite pro dia? Claro que não, porra. Ela continuou fazendo. Mesmo quando eu parecia que nunca ia rolar. Né não, Jujuti? Eu sou hashtag família Jujuti. Confie em você. E foda-se o que os outros pensam. Hashtag pá. Ciência. É só aplicar esses três passos que você tem sucesso não só no YouTube, mas em qualquer coisa da sua vida. Passo bônus. Porque o tio gosta de vocês. Não ligue pros haters. Que 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 você tem aí na mão aí? Eu também quero isso aí. Meu tio. Dá essa porra aí logo. Caraca. O hater é um cara infeliz. Que tem que diminuir o outro pra se levar. Quando tudo que ele faz é se diminuir mais. O castigo é a vida infeliz deles. Não tenha raiva deles. Não tenha pena. Deixa eles passarem a vida só cagando e reclamando. Enquanto você levanta a bunda da privada e faz. E falando em cagar, as pessoas de sucesso também precisam às vezes. Oh, oh, oh. Que medo é essa que vocês ponham um whisky toda vez que eu venho aqui eu preciso cagar, hein, meu? Caralho, mano. Porra. Hashtag haters. Vai se... Amar. Amar. Amar.